Uma das coisas que precisa ficar bem claro Você precisa ser visto mesmo, não só intelectualmente Você precisa ser percebido no movimento interno dessa estrutura do imaginal sensorial O imaginal sensorial, a mente adquirida, ela é o passado Ela não tem nada, nada, nada do presente real O que tiver do presente real, o pouco que ela viver de forma totalmente fragmentada E geralmente inconsciente, vai ser passado Vai dar sustentação para ela Porque se tiver consciência, a vivência ocorre sem deixar marca na memória Mas como a gente está praticamente o dia inteiro hipnotizado pelo fluxo mecânico Não solicitado do imaginal sensorial condicionado As vivências que estão ocorrendo de forma mecânica De forma fragmentada Elas estão sendo vividas, portanto, de modo incompleto E por estarem sendo vividas de modo incompleto, elas são incompreendidas Nessa incompletude e nessa incompreensão A mente joga para a memória Para quem sabe uma hora tentar compreender e viver essa experiência de modo completo Então isso vai ficar lá no background da mente Num determinado momento qualquer, seja durante a hipnose do dia Quando você está aí, entre aspas, desperto Ou melhor, nesse sonambulismo compartilhado durante o dia Durante a jornada de trabalho Essas memórias saltam à mente Ou então, essas memórias de experiências incompletas e incompreendidas Saltam durante o sono Para ver se conseguem, durante o sono Serem vividas por completo Compreendidas E poder liberar o espaço que ocupa nas células cerebrais O mesmo ocorre conosco durante o dia Então, durante o dia Vêm essas memórias do passado Também Que não são observadas Dando as sugestões E você viver as experiências Ou refazer as experiências Para ver se você consegue ter essa experiência de modo completa E, do mesmo modo, liberar esse espaço das células cerebrais Isso é muito interessante Você vê aí na faixa dos 40, 50 anos Essas coisas do homem ou da mulher Querer voltar lá no relacionamento da infância Que foi muito da adolescência Que foi muito marcante E ver se agora, com essa maturidade que eu tenho A coisa seria diferente Daria para ter experiência por completo Isso é tão claro que, num filme Que eu já apresentei para vocês Hector em busca da felicidade Mostra ele no processo dele De autoconhecimento dele De percepção das coisas dele Ele indo lá na memória dele Buscar lá um relacionamento Da adolescência dele Que foi muito marcante E indo atrás dela Para tentar alguma coisa com a mulher E a mulher vira para ele e fala assim Pô, acorda, velho Você está fazendo aqui Já tenho dois filhos Estou super bem casada Aí cai a ficha do cara Depura isso da célula cerebral dele Ele fica com essa célula cerebral livre E aí tem a integração de todas as células E vive uma experiência De completude Das sinapses cerebrais Que aqui, hoje, o homem condicionou Chamar isso de iluminação De samadhi De irvana De estado búdico Que não é nada mais Do que o cérebro Funcionando em sua totalidade Numa sinapse única Proporcionando uma percepção plena Livre de qualquer interferência De hipnose Da antiga hipnose Fica muito claro hoje entender Inclusive essas construções do sonho Que é a própria mente O próprio cérebro Tentando se organizar O que é organizar? Quando você vai organizar alguma coisa Você não começa a pegar Isso serve, isso aqui não serve Isso aqui serve, isso aqui não serve Joga fora isso, joga fora aquilo A mesma coisa No sonho Ele está pegando todas essas experiências Incompletas, incompreendidas E tentando reviver elas Para ter uma compreensão plena disso E pela compreensão plena Depurar a célula cerebral Quanto mais essa observação passiva Não reativa, silenciosa For penetrando de forma extremamente sensível Cada manifestação do imaginal sensorial condicionado Seja nas horas de vigília Seja nas horas de sono Mais rapidamente vai sendo identificado Que aquilo é fruto do imaginal sensorial condicionado Portanto não é a realidade do presente instante Então essa percepção imediata Essa percepção relâmpago Desmonta a possibilidade de criar o encantamento A mente vem e encanta E na identificação com esse encantamento A percepção da realidade espanta Então quanto mais rápido vai se instalando isso em si Mais rapidamente vai desmontando a possibilidade desse encantamento Que só produziu e produz A adulteração da percepção da realidade Tanto de si mesmo quanto do outro Que ainda é visto como o outro Esse momento do processo Em que dá a impressão que você não está vivendo Porque você fica só o tempo todo Tentando não se identificar com essa rajada De impulsos emotivos reativos Essa rajada de imagens, de memórias, de projeções, de conjecturas, de comparações, de medições Tudo isso é muito bem simbolizado Simbolizado no filme Matrix Naquela cena em que o Neil Ele ainda precisa prestar atenção aos movimentos das balas que vêm na direção dele Mas veja, agora ele já não precisa mais ficar correndo das balas Ele tem condição de observar cada bala E quando ele olha ali aquela bala, ela para De repente, a totalidade das balas caem por si só ao chão Sem nenhuma ação consciente do Neil Isso é o que está ocorrendo com a gente Nesse processo de silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa Nós estamos vendo toda essa rajada das balas do mental, do sensorial De toda essa nossa carga da mente adquirida Fundamentada no medo e no cálculo autocentrado Nós estamos observando tudo isso minuciosamente É interessante ver até a expressão do Neil Quando ele pega a bala, ele pega a bala assim E olha ela por todos os lados a bala Então é o que a gente está fazendo A gente está olhando tudo isso Tendo uma compreensão inteirinha desse mecanismo E aí sim, com essa compreensão desse mecanismo Nós conseguimos mergulhar no centro Na exata natureza de onde parte toda essa rajada de informações Ou seja, a gente entra bem no centro Na natureza exata do marginal sensorial E aí ocorre a lucidez Aí ocorre essa amorosa lucidez integrativa Que afasta o fluxo O próprio fluxo vai embora Não tem mais espaço O fluxo aí, ele só pode ficar como servidor de confiança Dessa amorosa lucidez integrativa Então isso está muito bem simbolizado no filme Matrix Naquela cena que reporta a iluminação O esclarecimento O rachar ao meio dessa exata natureza De onde parte essa hipnose Que nos dominou durante todos os anos dessa existência E o mais interessante ainda É que a gente acaba falando sempre assim Quando a gente está vivenciando isso Você fala Pô, parece que eu não estou vivendo E na realidade Na última percepção Você vai ver que você não está vivendo mesmo Porque você não existe Você é só um pacote de imagem Você é só um pacote de memória Você é só um pacote de conceitos Você é só um pacote de experiências incompletas Na percepção plena da realidade última Não tem você mesmo vivendo Tem só a realidade última Veja A mente vive do cálculo Porque a mente adquirida Ela está fundamentada no medo Portanto, na busca de segurança A mente adquirida sempre foi assim Desde que teve a sua iniciação Ela não teve a sua iniciação Com base no amor Com base na integração Ela teve a sua iniciação Na base do medo Na base da ilusão de separatividade Então, ela vai ser sempre uma mente calculista Uma mente separatista Uma mente que é controlada pelo Tenho o que, devo o que Preciso tomar cuidado Tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Tenho que estar esperto O tempo todo Então, veja Se o funcionamento Da mente adquirida É esse E nesse presente momento Você não tem ainda A percepção plena De sua exata natureza Incondicionada É óbvio Que tudo que essa mente tocar Ela só vai tocar Porque ela teve um interesse Calculista Certo? Ali Então, ela vai até ali Vai nessa instituição Vai nesse sistema Vai nessa programação E vai ali Muito esperta Cheio da segurança Vai com um pé na frente Outro atrás Prontinho Para sair correndo Tem até um filme Muito interessante Que mostra bem Esse tipo de comportamento Da mente Que se chama A noiva em fuga Sugiro que vocês assistam Que mostra bem Esse desenvolvimento da mente Desde a família disfuncional E até a pessoa Não saber quem é ela E nunca conseguindo Manter uma verdadeira intimidade Com nada Então assim A mente Como ela é calculista Insegura Tudo que ela tocar Ela vai tocar Sempre de modo fragmentado Ela não entra De cabeça em nada Olha a expressão Entrar de cabeça Ela não entra de cabeça em nada Então o que ela vai fazer Ela vai pegar Inclusive o próprio paradigma Que ela também está vindo Atrás do paradigma Por causa de um cálculo Por causa de busca de segurança Ela também vai pegar E vai fazer assim Não, olha isso Mas faz só até aqui Ó, toma cuidado, hein Ó, não vai atrás do alto Porque o alto é muito radical, hein A mente não quer Essa radicalidade Ela não quer esse enfrentamento E essa radicalidade É extremamente necessário Isso aí está bem mostrado No filme Revolver Vocês lembram que No avançado processo dele O carinha lá Que estava levando ele Eu não lembro o nome dele Vira para ele Aí, Mr. Green Você está pronto para ser radical Está pronto para ir lá E ver a estrutura toda De insegurança De cálculo De necessidade de controle Que essa mente Que você adquiriu Nesse espaço-tempo Por estar Num estado de sonambulismo Você desenvolveu Então precisa ver Então precisa ver que Mesmo aqui no paradigma A mente adquirida Vai estar Ah, isso Eu tenho o quê? Eu não devo? Eu preciso tomar cuidado com isso? Ela continua com o mesmo Com essa mesma Ilusão de controle Ela continua com a mesma Ilusão de controle Ela não deixa a coisa fluir Ela não se solta Ela não se rende Enquanto não tiver Essa rendição plena Da mente Onde ela percebe A ilusão de controle Não tem como ela relaxar E se ela não relaxar O real Não tem como achá-la Se você parar Para analisar Em última instância Não só o paradigma Mas a essência De todo o sistema de crença Que foi montado aí Quem teve a percepção E tentou passar Essa vivência Da percepção plena Não foi ele Que codificou Os cacoetes Que a própria mente adquirida Joga numa mensagem Ali da percepção plena Da realidade Para ajeitar Essa percepção plena E deixar Essa pessoalidade Essa mente adquirida Ainda na tentativa De controle Se você olhar Tanto Os sistemas de crença Na sua essência Na sua essência No seu fundamento Não fragmentado Não adulterado Pela mente Assim como o paradigma A função É levar a gente A um ponto zero É levar a gente A um nada É levar a gente A não ter Aonde a nossa cabeça Repousar Não ter Não ter aonde Se apegar Não ter mais Nenhuma possibilidade De controle É a impotência Total É a rendição Total Ou seja Aquele ponto Em que a mente Percebe Não tem Nenhuma ação Que eu possa fazer Não há nada Que eu possa fazer Algo Precisa ocorrer E fazer o trabalho Que é A de depurar Essa mente De tudo aquilo Que ela Adquiriu A mente Tem o seu devido Lugar Como uma Ferramenta Da vida Que somos Aí a mente Tem O cérebro Tem o seu devido Lugar Desde que Tudo que ele Adquiriu E que está ali Embotando Limitando O fluxo Da energia Vital Através Das células Cerebrais Para poder Produzir Um estado Em que Essas células Funcionam Numa integridade Numa unidade Só E possa Dar uma percepção Da realidade Não fragmentada Mas uma percepção Da realidade Holística Na totalidade Das células Na totalidade Do corpo físico Na totalidade Desse mecanismo Então se não Ocorrer isso A mente Continua aí Querendo ser algo Para ela Não chegar Nesse ponto zero Para ela não chegar Nesse ponto De total Refutação De total Negação De seu controle E de sua percepção Enquanto isso A mente não tem Essa percepção plena De sua limitação E da necessidade De transcendência Dessa limitação E da percepção De que ela mesma Por ser limitada Não consegue Produzir Essa transcendência Então se ela não consegue Ela precisa chegar Nesse estado De repouso Para que possa Pousar Outra dimensão De funcionamento Nessa mente E da necessidade Obrigado.